Salve galera, suavidade? O que você vai ver agora é um corte das lives que eu tenho feito aqui no YouTube no período da tarde. Eu espero que você curta esse conteúdo e também que apareça aí de tarde pra gente trocar uma ideia em live, beleza? Então um beijo no coração, um aperto de mão sincero e fica com o corte. O Retorno da Música e da Estética Emo com Antigos e Novos Fãs Por Lucas Zacari Nostalgia e mescla com outros gêneros impulsionam nova onda dos roqueiros emotivos que fizeram sucesso nos anos 2000. O público acompanha o show do Simple Plan, pô, o Simple Plan é bom, no I Wannabe Tour, no Allianz Parque em São Paulo aí, ó. Qual que é o do Simple Plan, né? Welcome to my life Não é não? Ah, brinca filho, que conhecedor. O primeiro final de semana do I Wannabe Tour, festival de pop punk e do Emo Nacional e Internacional, reuniu milhares de pessoas em São Paulo e Curitiba nos dias 2 e 3 de março. A banda canadense Simple Plan foi a principal atração do evento, que também contou com artistas brasileiros como Fresno, NX Zero e Pitch. O Pitch é Emo? Eu não acho que o Pitch é Emo, não. Mas, também, pelo jeito não é um festival somente do Emo, né? Mas tudo bem. A turnê ainda passa por Recife e chega ao seu fim no dia 9 de março no Rio de Janeiro e 10 de março em Belo Horizonte. 90 mil foi o número de pessoas presentes nos shows de São Paulo e Curitiba do I Wannabe Tour nos dias 2 e 3 de março, segundo os organizadores. Sucesso no início dos anos 2000, o Emo tem agora seu ciclo nostálgico, em que antigos e novos fãs lotam estádios e recolocam o gênero nas paradas musicais e em trends, nas redes sociais. Na verdade, o ciclo sempre volta. Olivia Rodrigo é a nova Avril, curto para amor, para amor é massa também. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é o Emo? Emo é uma abreviação do termo Emotional Hardcore ou Emocor, uma referência ao estilo de música, um rock melódico com guitarras distorcidas e letras emotivas e melancólicas. Passa o lápis aqui embaixo, faz aquela gotinha, coloca uma música alta com a guitarra distorcida, canta e chora. A temática do sofrimento amoroso e de reflexões sobre a vida é predominante nas letras das canções, que também tem inspiração no punk, em especial pela batida da bateria. Essa é uma música do Evo para amor, né? Apesar de ter feito sucesso no Brasil no início dos anos 2000, o gênero musical surgiu na década de 80 em Washington, nos Estados Unidos. Bandas como Embrace e Heights of Spring, não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não conheço essas bandas, são consideradas pioneiras no estilo. No entanto, foi a partir da virada do século, já em uma considerada terceira onda, que esse gênero passou a ser considerado como um grande sucesso. Então, o emo que fez sucesso mundial é a terceira onda do emo, quem diria? Grupos como Fallout Boy, Paramore, My Chemical Romance e Panic at the Disco, massa também. São os principais nomes do emo nesse período. Essas Fallout Boys, eu não... Provavelmente que eu conheço a música deles e tal, mas eu não... Se eu falar assim, eu não conheço. Agora, Paramore, My Chemical Romance e Panic at the Disco, eu conheço sim. Panic at the Disco é daquela... É massa e som. Queria colocar o meu repertório, não coloquei porque a letra é muito difícil de cantar e o meu inglês é precário. As três primeiras estão em atividade, legal. Então, Fallout Boy, Paramore, My Chemical Romance ainda... Ainda estão rolando. Enquanto o vocalista Brandon Urie anunciou o fim do Panic at the Disco em 2023. Porra, acabou há pouco tempo. Achava que essas bandas já tinham acabado antes, cara. I'm Just Kids do Simple Player é um hino principalmente por causa do Scooby-Doo e o filme de 2002. Lembro da década de 2006 a 2010, inclusive, por causa do Orkut e do MSN. É, cara, atualizar o status pra chamar a atenção, colocar a música que você tá ouvindo ali no seu nick, né? Tinha, acho que a MSN Plus que deixava você fazer isso. E aí você colocava a musiquinha lá pra mostrar o que você tava ouvindo, impressionar as pessoas ali, né? A pessoa que você falava, ó, se a pessoa gosta dessa música, eu vou colocar essa música pra, né, chamar a atenção dos crushes aí. Vamos ver aqui. No Brasil, esse movimento explodiu em meados dos anos 2000 com duas bandas, Fresno e NX0, é. Sem dúvida, acho que são as duas bandas mais marcantes aí do emo no Brasil. A primeira de Porto Alegre, emplacou músicas como Desde Quando Você Se Foi. Cara, perca o Fresno e Quebre as Correntes. Puta, eu dou a dor que eu sou fraco de Fresno. Enquanto os paulistas escreveram canções de sucesso como Razões e Emoções e Cedo ou Tarde. É, eu peguei muito mais NX0. Inclusive, ainda tá no meu repertório. Cedo ou Tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza em uma bem melhor. 100 mil é o número de downloads do álbum homônimo do NX0 de 2006, o que rendeu um disco de platina aí, fi. Disco de platina, respeito os cara. Para além da música, o Emo foi também caracterizado pela estética dos adeptos, sendo considerado uma espécie de clã por pesquisadores na área. Jovens reforçavam a melancolia e introspecção das músicas por meio de roupas pretas, camisetas de bandas, acessórios em padrão quadriculado, na verdade, né, cara, aquele pretinho e branco assim. Maquiagem pesada, lápis de olho, cabelos coloridos e as características, franjas cobrindo o olho. Puta, isso aí era um clássico. Você que é cabelo do Fújo, você colocava a franjinha de lado aqui ou não? O retorno nostálgico. O apelo pelo gênero musical sofreu uma queda vertiginosa a partir da década de 2010. Dados do Google e Trends, ferramenta que mostra o volume de busca feito no site em determinado período, mostram que o maior número de pesquisas com o termo Emo aconteceu em julho de 2010. Em outubro de 2013, o volume total de pesquisas com essa busca era de 13% em relação ao máximo registrado. Então, depois ali de 2010, o negócio caiu. Os artistas, vendo o cenário que se apresentava, decidiram mudar a sonoridade das letras quando não dando uma pausa na carreira. Foi o que aconteceu, por exemplo, com My Chemical Romance em 2013 e NX0 em 2017. Com a pandemia de Covid-19 e isolamento social, as pessoas passaram a procurar obras que pudessem, de alguma forma, reconectá-las a um passado confortável. Millennials, nascidos entre 1981 e 1996, foram os principais responsáveis pela volta do Emo, as paradas musicais, já que essas eram canções de sua adolescência. A pandemia trouxe a melancolia de volta e essa melancolia fez os millennials, a gente, voltar para essas músicas tristes que marcaram a nossa adolescência, cara. Que loucura. Não é uma vida adulta economicamente e ecologicamente cada vez mais perigosa, nós estamos repovoando a nossa playlist do Spotify com músicas do início da nossa adolescência. Disse Judit Fathala, não sei como se pronuncia, pesquisadora da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, em artigo do site de divulgação científica The Conversation. Ah, não, mas 97, cara, 97, dependendo de com quem você andava, qual era o seu rolê, tá dentro dos millennials aqui. Acho que a diferença não pode ser tão cravada assim, por causa de um ou dois anos. Acho que tem mais a ver com o seu cotidiano, o que você tinha acesso, o tipo de coisa que você consumia. As próprias bandas decidiram voltar a se apresentar. O NX Zero realiza uma turnê de despedida que irá se encerrar no último dia do I Wanna Be True. Pô, o NX Zero então tá fechando, turnê de despedida, cara. Já o My Chemical Romance anunciou em 2022 uma grande turnê mundial da reunião, a Iniativa. Os festivais também têm se movimentado para agradar a esse público. Em 2022, o Lula falou e trouxe nomes clássicos e novos, como A Day to Remember, não conheço, Machine Gun Kelly, também não conheço, Fresno, clássico, para tocar em São Paulo. No mesmo ano, Rock in Rio reservou uma data para que Fallout Boy e Avril Lavigne tocassem, junto com a banda de pop punk Green Day. Ó, vou colocar esses negócios no meu repertório, véi. Daniel Brum, produtor de eventos musicais, disse ao NX que essa retomada tem permitido ao adulto realizar ações de criança. A galera que era emo lá atrás, hoje em dia já trabalha, já tem dinheiro para curtir um show. Quando era pré-adolescente, ganhava cinquentão de mensada e morava em Recife, aquilo era totalmente distante para mim. A impulsão tecnológica. A retomada do emo também pode ser entendida por meio das trends em redes sociais, em especial o TikTok. Uma brincadeira com a música de 2008, Dear Maria, Count Me In, do All Time Law, associada a Animes, ajudou a banda a receber um disco duplo de platina 13 anos após o seu lançamento. Os canadenses do Simple Plan também viralizaram uma trend no TikTok com a música Am Just a Kid de 2002. Aí ó, o que você falou. Os usuários recriavam fotos da época de infância ou adolescência com a canção de fundo, que também recebeu um disco de platina, dessa vez em 2020. Ao todo foram 490,3 mil publicações com a hashtag Am Just a Kid. O retorno da música emo traz junto com ele o retorno da estética emo. Apesar de não ser tão reforçada como anteriormente, roupas pretas ou quadriculadas, meias, arrastão, cabelos coloridos e unhas pintadas com cores escuras têm retornado à moda. Mesclas com outros estilos, além dos artistas tradicionais, há representantes novos que ou utilizam elementos do gênero em suas músicas ou fazem uso de peculiaridades de outros estilos dentro das canções do emo. E um dos responsáveis por essa mescla é Travis Barker, baterista do Blink. O integrante da banda de pop punk sucesso dos anos 90, produziu e realizou parcerias com grandes nomes do rap recente, como Juice... Não sei como é que se pronuncia também. Lil Peep e... Construindo o que faria conhecido como emo-rap. Tá. O estilo faz uso de batidas de hip-hop com letras melódicas e sensíveis do emo. Os três expoentes morreram ainda jovens antes dos 20 anos, entre 2017 e 2019. Caramba. Atualmente o principal nome do emo, também produzido por Barker, é Machine Gun Kelly. Aí, você falou da Billie Eilish. Você conhece isso aqui? Machine Gun Kelly. Alternando com composições no rap e no trap, o americano passou a tocar músicas com sonoridades e letras características do emo, junto com a estética de cabelos coloridos e roupas escuras. Outro nome da cena com estilo semelhante ao britânico Young Bold. Mesmo sem viver a época, nomes de sucesso como cantora de R&B Willow, filha do ator Will Smith, e Olivia Rodrigo aí, ó. Olivia Rodrigo que cê citou também. Uma das principais cantoras pop atuais, utilizaram elementos do emo para a construção de algumas das suas canções. A inspiração pode ser identificada na música Good For You, um dos principais hits de Rodrigo, com 465 milhões de visualizações no YouTube. A faixa também foi acreditada a Hayley Williams e Josh Farro, integrantes do Paramore, por causa da semelhança com o Misery Business, o principal hit da banda Emo, nos anos 2000. O vídeo a seguir do usuário, Adam Music, mistura as duas canções para mostrar a semelhança e a inspiração entre elas. Entrevista ao Jornal Globo em fevereiro de 2022, Lucas Silveira, da Fresno, afirmou que a inspiração no Emo está em uma série de músicas atualmente. No próprio rap, trap e até mesmo no pop, como esse som que a Anitta lançou, aquela melodia remete um pouco ao som da banda Emo dos anos 2000. Percebo que o Emo fez parte da vida de muita gente e hoje com o tempo as pessoas vão entendendo e colocando como uma influência. Vivirando uma coisa normal, como foi conosco quando resgatamos o blues, o punk, por exemplo. É, faz sentido, né? A geração que agora está nos topos de suas carreiras, né? A galera aí que está, sei lá, 30 anos, um pouco mais, às vezes, que já vai mostrando as influências e o Emo acaba sendo uma grande influência.